Deputado Ronaldo Caiado, democrata dos estados de Goiás, ele é líder da minoria no Congresso Nacional. Dizer que a política econômica da presidente Dilma está no caminho certo, sem que ela acaba de demitir o ministro da Fazenda. Como explicar? Se o Mântega fosse essa competência toda, a presidente deveria ter mantido o ministro Mântega à frente da política econômica do país. Foi demitido. O PT foi proibido de entrar no Ministério da Fazenda. Proibido. O PT não tem acesso ao Ministério da Fazenda. Buscou um banqueiro. Um banqueiro, que é para dizer a vocês que vocês não deliberam sobre matéria econômica. São incompetentes. Quebraram o país. Assaltaram a Petrobras. Fundos de pensão. Banco do Brasil. Caixa Econômica Federal. Vocês destruíram a lei de responsabilidade fiscal. E viabilizaram esse país do ponto de vista de credibilidade internacional. Por isso, senhor presidente, vamos votar contra esse PL 36, pela dignidade da população brasileira, e contra esse lunopatismo instalado no país. Obrigado.